Isso aí, vou compartilhar aqui Essa live Vamos lá Vou abrir aqui Vou compartilhar aqui, pessoal E aí Obrigado. 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 Então é isso aí pessoal, vamos aguardar que o pessoal chegar. Então hoje nós vamos pintar essa tela. Tem um desenho meio complicadinho aqui. Encomenda que uma cliente aí pediu. Vou até mostrar para vocês aqui. Cadê a imagem? Eu vou fazer esse silo. Tem uma foto aqui de um silo aqui. Vou colocar perto aqui. Tem um silo. Aí do lado dele. Cadê aqui? Vai ter essa figueira aqui. Eu vou ter que fazer esse silo aqui e essa figueira. Vou ter que colocar o silo nessa proporção aqui. Aí para o outro lado desenhar a figueira. Então é isso aí. Eu vou abrir aqui o YouTube aqui. YouTube. Para mim olhar os comentários aqui. A imagem eu vou ter que olhar por lá. Vou abrir aqui e aguardar o pessoal chegar aqui. Nós já vamos iniciar a nossa live aí. Vamos lá pessoal. Vou abrir aqui a imagem. Acho que essa imagem aqui vai ter que estar até. Vou ter que juntar as duas imagens. Acho que aí eu vou. Fica mais fácil para a gente. observar aqui. Deixa eu juntar as duas imagens. Então essa daqui vai aqui. Então esse silo vai aqui. E aí eu vou colocar uma figueira do lado. Vou até dar uma olhada nessa imagem da figueira. Eu acho que está até melhor para visualizar. Tem mais qualidade. O silo vai estar na frente. E a figueira do lado. Vamos lá. Pronto pessoal chega aí né. Vamos. Organizando aqui. Vamos lá. Vamos iniciar tá. Só o pessoal chegar aí. E aí. É isso aqui. Vou ajustar aqui. Eu acho que vai ter que ser até. na verdade o silo vai ter que ficar maior. Na verdade o silo vai ter que ficar maior. dar um print aqui da tela. Para salvar. Domingos Sávios. Boa noite Márcio. Tudo bom. Deixei meu joinha. Boa noite Márcio. tudo bom. Deixei meu joinha. Vou dar uma. Uma saída rápida. Para comer alguma coisa. Tudo bem. Domingos. Pode comer. Pode ficar à vontade. A Antonieta. Cavalcante. Boa noite. A Branca Santos. Boa noite. O pessoal. O pessoal. Estão chegando em peso aí. Então é isso aí pessoal. Já vamos. Eu estou organizando aqui pessoal. Eu estou juntando as duas imagens. Porque. Nós vamos. Eu até vou aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Aqui no meu celular. Eu vou mandar no meu WhatsApp. Eu já mando. Só para vocês dar uma olhada aqui. Vamos lá. Vou abrir aqui. Eu. Juntei as imagens. Fica melhor para a gente visualizar né. Eu. 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 Vou mostrar para vocês aqui Qual que é o desenho que a gente vai fazer Isso aqui, ó A imagem está bem escura também Ó, tem um silos aqui Né O cliente então quer esses silos aqui Que é dono de uma cooperativa, né E aí ao lado tem esse pé de figueira Porque o nome dos silos é silo figueira, né Cooperativa Figueira O nome da cooperativa Então é mais ou menos isso aqui Deixa eu tirar isso aqui Né Então vai ser esse desenho aqui Deixa eu ver quem está aqui Giane Cleise Marinho da Silva Boa noite, professor Estou pintando as telas do curso Está ficando maravilhoso Obrigado Bom que está gostando Está ficando bom, né Qualquer dúvida manda mensagem para mim, tá Igreja Batista do Tutoia Boa noite a todos Laureano Rodrigues Boa noite Desejo uma ótima live a vocês Obrigado Então é isso aí, pessoal Então nós vamos fazer essa imagem Um desenho bem complicadinho, viu Vamos lá Então pessoal, vou começar aqui no desenho Tá bom Deixa eu abrir aqui no Já está chegando aí Então vamos começar, né Só vou abrir aqui no Vai ser um Nossa Pediu para conferir minha identidade aqui no computador Meu Instagram Já vou abrir aqui no meu YouTube Vou abrir aqui, tá pessoal Vou abrir aqui Sim Então vamos lá Vamos começar com o nosso desenho, né A Simone Coelho, boa noite Igreja Batista do Tóia E testor Marcos Pastor Marcos, deve ser, né Wagner Freitas, boa noite Então vamos lá Vou tirar Vou tirar essa cadeira daqui E vou pegar este banco Nós vamos ter que fazer este desenho Está até meio escuro, gente Para a gente visualizar aqui Eu vou pegar um Meus carvão estão aqui atrás Deixa eu puxar aqui, tá Deixa eu pegar o carvão Vim para o desenho Deixa eu puxar Vou puxar aqui Vamos lá Então tem uns barrinhas de carvão para desenho Então aqui é o seguinte, pessoal Primeiramente, o que que eu faço aqui? Primeiramente eu gosto de Essa barra comprida Eu vou olhar a composição aqui A composição está aqui Eu vou olhar ela como um todo, né Vou dar uma analisada aqui É um pé de figueira, né Uma figueira e os silos Então proporcionalmente Os silos são muito maiores que uma figueira, né Claro, né Só que o cliente Ele quer que essa figueira Ela tem que Passar uma imagem de Imponente Uma coisa grande, né Então ela não Às vezes, então a gente vai ter que exagerar um pouquinho aqui Porque se eu fizer muito pequeno na proporção Vai ficar aquela coisinha Muito miudinha Então o cliente não vai gostar, né Então eu vou ter que Analisar aqui uma proporção que fica imponente, né Trabalhar bem essa figueira Então aqui eu vou marcar Primeiramente o espaço Eu vou delimitar o espaço aqui Pra mim ter uma noção aqui de trabalho, né Pra mim Através dessa proporção do espaço Eu vou começar a fazer o esboço da tela Vou precisar até de uma régua E eu vou usar essa É um modurinho aqui Eu posso usar isso aqui como régua mesmo Tá bom? Vamos Lindete Boa noite Aguardando Rafael Gamer Célia Célia Velo Amo Francisca Helena Boa noite A professora e a todos Então é isso aí, pessoal Vou dar uma olhada aqui Até meio ruim ficar olhando no celular, né Faz aqui Então aqui, ó O sílula vai pegar uma proporção aqui de Mais ou menos daqui Aqui, né Geralmente o pessoal eles quadricula, né Eles fazem um desenho ali Eles fazem um quadriculado ali Facilita, né Pro desenho E aí O sílula vai pegar uma proporção aqui de novo O sílula vai pegar uma proporção aqui de novo Então vamos lá Deixa eu olhar a imagem aqui Eu só estava respondendo uma mensagem, hein É bem escuro aqui na imagem, né Para a gente ver aqui, ó Só um minutinho, tá? Talvez eu estou respondendo aqui a mensagem Então vamos lá Então vamos começar aqui, tá? Eu vou pegar mais ou menos dessa proporção aqui Aqui vai ser o sílula Vai ter uma linha aqui Aonde que vai separar o sílula Né Então aqui eu vou ter Um, dois, três sílula Vai ter um Um, dois Três Um, dois, três Deixa eu ver aqui Então aqui vai ser outro Bom, vou ter que pôr um sílula aqui Fazer um espaço aqui Vai ter um barracãozinho aqui Deixa eu ver Tem que desenhar tudo nesse espaço aqui Vou ter que diminuir Desenho bem complicadinho, hein, gente O certo é passar ele no papel Vai ter que Vai ter que Ver aqui Esse espaço aqui Então aqui vai ter um barracãozinho aqui Eu vou desenhar essa parte aqui da paisagem, pessoal Aqui eu vou ter que Eu vou ter que imprimir num papel Eu vou quadricular tudo certinho isso aqui E depois eu vou ir desenhando aqui Pra ficar fiel Senão o desenho vai ficar Como é um desenho mais complexo Tem muito, cadê Tem muito sílula ali no atrás Tem bastante Um no fundo do atrás ali, ó Então tem que ficar meio proporcional Não pode ficar meio fora, não Né Eu vou ter que fazer isso aí Eu vou passar ele Imprimindo um papel Aí eu vou dividir as proporções, né Vou usar aquelas regras Dividir a proporção E vou fazer nessa parte da tela E vou transferir esse desenho aqui Então Isso aqui vai ser uma coisa mais demorada Então, enquanto isso Eu vou trabalhando nessa parte aqui da árvore Vou deixar só aquele espaço ali Pra gente fazer depois, tá bom? É um desenho mais completo, né Complicado ali Então vamos lá Vou desenhar aqui a figueira Vou fazer a figueira aqui Tem um galho mais grosso, gente Esse galho E mais outros galhos aqui Tem que fazer esse cílio bem grande Pra ele ficar bem Pegueira E o cílio Eu vou ter que subir ele mais, né Pra ficar bem grande Vamos aqui E aí E aí E aí Então é isso aí pessoal né Então assim Essa live aqui Eu vou ter que deixar esse desenho todo pronto Para a gente começar ele, tá bom? Eu vou Então aqui eu vou fazer Para quem está chegando aí Deixa eu ver quem está aqui Wagner, boa noite Rafael Gamer, boa noite Lindete, boa noite Aguardando Francisca, boa noite Wagner, qual o tamanho da tela? Essa tela tem 85 por 1,80 Wagner, 85 por 1,80 O Davidson Souza Boa noite professor, eu estou aqui Boa noite a todos, tá bom? Então pessoal, essa tela aqui Eu vou ter que desenhar com bastante cuidado Principalmente aqui Então vai levar muito tempo, tá bom? Vai levar muito tempo Porque eu tenho que desenhar tudo isso aqui Eu não vou fazer aqui na aula não Porque vai demorar demais Eu vou ter que pegar Esse desenho Depois eu mostro para vocês aqui Eu vou ter que pegar ele Imprimir ele Eu vou ter que dividir ele em proporções Depois eu vou multiplicar aqui Por quantidades aqui Até dar mais ou menos o tamanho E vou quadricular E vou olhar na proporção Onde que passa tal linha ali E vou desenhar certinho aqui Para manter as proporções aqui Para não fugir muito o desenho, tá bom? Então é um desenho mais complexo Então não pode ser rápido Assim que feito em uma live Aí depois que esse desenho estiver Totalmente pronto Tá? Na hora que esse desenho estiver Totalmente pronto ali Aí a gente começa colorindo ele Tá bom? Então nessa live aqui É só para apresentar para vocês aqui Tá bom? Eu não vou desenhar aqui Que é uma coisa muito complexa Vai demorar demais Então vocês vão acompanhar Nessa semana aí Que eu vou estar fazendo ela aqui Nas próximas lives Amanhã, depois A gente vai continuar nela Tá bom? Tchau Vou trabalhar com tintas acrílica Então quem tiver alguma dúvida Pessoal Eu já vou tirar a dúvida De vocês aqui, tá bom? Pode perguntar aí Que eu já tiro aqui na live Aproveitando Que essa live é mais para Para iniciar, né? A gente vai iniciando Esse trabalho aqui Que é uma tela de 1,80 por 90, né? Então mais para falar para vocês Eu vou ter que desenhar Depois com o tempo Porque é Tem que É um desenho mais demorado Então eu não gosto De fazer rápido assim na live, não Vou ter que Acho que nem apareceu aqui O desenho também, né? Depois eu vou Definir ele certinho Tem que aumentar o Isso aí Então é isso aí, pessoal Então amanhã eu espero vocês aqui Aí vocês ficam Meio atento aí Que amanhã nós vamos estar Aqui pintando essa tela Vamos começar Eu vou Terminar ela de desenhar ali, né? Eu vou ter que fazer Imprimir o papel E Distribuir todo Quadricular Tá bom? Não sei se vocês já Já viram essa técnica De quadricular Mas aí eu explico para vocês Na próxima aula Como é um desenho Mais complexo A gente faz isso aí, né? Tem muito detalhe ali Então tem que Não pode fugir muito do detalhe Não é uma Pintura mais livre Tem pintura que a gente Trabalha mais livre, né? Então seria mais ou menos Isso aqui Deixa eu mostrar para vocês Aqui Vou mostrar uma foto Aqui E é isso aqui, pessoal Tá vendo aqui? A gente pega a imagem Quando é um desenho Mais complexo A gente Quadricula Depois a gente Pega esses quadrados Aqui E a gente vai multiplicando, né? Por exemplo Se deu lá 10 centímetros Nós multiplica Por tanto Até da altura aqui Depois aqui Aí vai dividindo Os quadrados Aí depois que a gente Fazer isso aqui Aí a gente olha No papel que a gente Duplicou aqui Na segunda linha Lá no encontro Aí olha lá Geralmente O pessoal coloca assim De um lado assim De um lado O ABCD E o outro lado O numeral Então a gente olha Na letra A No número 3 Aí é onde que a linha Está passando lá E aí a gente vai desenhando Então aí a gente vai ter que Fazer depois com o tempo Vai demorar Aí eu vou ter que ir lá Imprimir E vou ter que voltar Quadricular tudo o papel Para mostrar para vocês Então Aí vai demorar demais Eu não vou deixar vocês Esperando aqui Entendeu? Então Aí eu só Só para avisar vocês Que na próxima live A gente vai estar pintando já O desenho já vai estar pronto Aí eu vou começar A colorir ele E aí eu vou explicar Para vocês Como que é o processo Que eu fiz Tá bom? Deixa eu ver aqui Aqui DG Parabéns amigo Ensinando coisa boa No YouTube Deus te abençoe Sebastião Pereira Soares Boa noite Olá professor Estou aqui A noite Boa noite Tá bom pessoal? Então É isso aí Então amanhã Eu espero vocês ali Eu vou iniciar lá O desenho aqui Depois que tiver tudo prontinho Aí amanhã A gente só inicia Na pintura Até para não tomar Tanto tempo Para as lives Não ficarem muito extensas Então Até mais pessoal Fiquem com Deus E até Me esperem amanhã A gente vai começar amanhã Tá bom? E aí Obrigado.